Ontem teve uma live do Bolsonaro. Não foi uma live do Bolsonaro, foi entrevistado pela Revista Oeste. E tinham 300 mil pessoas assistindo ao vivo. É muita gente. Uma coisa que a gente pode tirar disso é o seguinte, a turma ainda está ligada, a extrema-direita ainda está muito forte, o pessoal ainda tem organização. Isso é uma primeira conclusão. Mas a segunda conclusão que eu quero trazer para vocês é o seguinte, por que o Bolsonaro não estava fazendo isso já há um bom tempo? E por que ele resolveu fazer agora? Eu tenho certeza, eu tenho certeza que isso é o seguinte, é estratégico e que chegaram à seguinte conclusão, o negócio apertou de vez. O negócio apertou de vez. E quando aperta de vez, a gente tem que juntar a nossa turma, que é uma turma, a gente viu o que eles fizeram em 8 de janeiro, é uma turma que pode ser ali manipulada para gerar medo nas pessoas, para gerar medo desde as redes sociais, até medo de fazer coisas, enfim, no mundo físico, no mundo real, e não no mundo virtual. Então, o Bolsonaro, ele não está à toa reunindo a trupe dele. A gente vai ver cada vez mais desses eventos. Eles estão com a missão de reunir a turma e chamar o exército deles para defender por que a água subiu. A água bateu no pescoço. Pode escrever o que eu estou falando. Eles passaram o recibo ontem de que a água bateu no pescoço. Está começando a ficar aquele negócio difícil de defender. Isso que a Juliana falou faz muito sentido para mim, de que a turma tem muito mais prova, de que acessou a nuvem, de que vem mais coisa por aí. Senão, ele não estaria fazendo o que ele fez ontem. Para mim, diz muito essa live, essa entrevista do Bolsonaro ontem.